Como fica o tempo no sul de Minas? 11 horas e 53 minutos, na sua tela, imagens ao vivo de Varginha. Tá fazendo, nesse momento, 26 graus. A temperatura hoje, as máximas, devem chegar aos 30 graus. Não tem previsão de chuva, viu? Depois que nós estamos vindo aí de uma semana com previsão de chuva pra todos os dias, hoje não tem previsão de chuva. Mas eu já vou adiantar que amanhã os termômetros devem chegar aos 34 graus. E aí, a partir de quarta-feira, há previsão de chuva em toda a nossa região. Então, hoje e amanhã, segundo o IMET, pode ser claro que isso vai sendo atualizado ao longo das horas, mas pelo menos, segundo o IMET, agora não tem previsão de chuva. Ela deve vir a partir da quarta-feira. O que a gente tá vendo aí, nesse momento, é um tempo que vai fechando, né? Eu acordei cedinho, hoje, 7 horas da manhã, abri a janela, tava um céu limpo, não tinha nuvens. E eu vejo que ao longo desta segunda-feira, ao longo das horas dessa manhã, já deu pra gente ver que o céu, muitas nuvens apareceram ali. Isso deve acontecer também ao longo da tarde. Ainda deve subir aí mais 4 graus a temperatura, que vai deixar o tempo mais abafado, porque com muitas nuvens e calor, o tempo acaba ficando mais abafado. E a partir de amanhã, portanto, um tempo ainda mais calorão, 34 graus. E a partir de quarta-feira, a chuva pode vir a qualquer momento em toda a nossa região. Vamos aguardar.